Se ainda não tem barra, eu vou deixar minha mãozinha na cintura, tá bom? E plie, esticou. Plie, esticou. Eleve, desceu. Mãozinha no lado do rádio, sobe, olha. E voltou. Mãozinha da janela. Voltou. As duas. Voltinha. Pegou a barra. Presta atenção, perninha do lado do rádio, lá na frente. Voltinha lá na frente. Fechou. Perninha do lado da janela, lá na frente, lá na frente. Fechou. Abre o pé de galarinha, o pézinho, bem bonito. Um pouquinho mais perto da barra, xixi e cê. Pontinha do lado do rádio. Do lado, agora, ó. Pontinha, pontinha, pontinha. Fechou. Plie, esticou. Da janela, pontinha, pontinha, pontinha. Fechou. Plie, esticou. Vai correr. A gente costuma dançar de frente para o esmelho, mas eu vou virar elas de frente para vocês, tá? Quer dizer, para cá. Obrigada. Obrigada.